Música 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 Your way back the hall Come to change me Barrage SimGLEst Sface Tudo No is no way back e Can s a r e O s e e Só que eu não me engano Ele é santo, é vivo Ele é santo, é o meu coração Pôde sucesso, é o meu meu Só que eu não me engano Arre-se, amor E vou pegar e vou desligar Mas me engano, só que eu não me engano Leva nossa mente, mas me engano A vida, a luz, a vida, a luz, a vida, a luz, Senhor! Amém. 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 Amém.